Sonora com o atacante Betinho. Betinho, boa tarde. Temos duas perguntas aqui do João Felipe, do Jornal A Crítica. A primeira é a seguinte, você se lesionou na estreia e agora retornou já balançando as redes. O que você tem a dizer sobre essa sua estreia oficial com o pé direito? Primeiramente, agradecer a Deus, né? A meus companheiros, a toda a comissão técnica, né? Que vem fazendo um trabalho excepcional aí, junto com o departamento médico também. Infelizmente, nas vésperas da estreia, acabei lesionando a ponturrilha, né? Lesão de grau 1, onde ficamos trabalhando em três períodos junto com o Atos na fisioterapia e acabamos retornando o mais rápido possível. Graças a Deus já estou de volta, aí o grupo está ciente do que tem que fazer na competição, todo mundo está sendo importante e é isso aí, continuamos na mesma pegada. A segunda também do João Felipe é a seguinte, podemos dizer que você entra na briga pela titularidade com certa desvantagem, já que está faltando de lesão. Como você avalia a briga interna para estar entre os 11 e do Lacerda? Não, eu sei da minha qualidade, né? Não preciso provar muita coisa para ninguém. O currículo se diz aí por si só, mas a gente sabe que é um trabalho novo, um trabalho diferente. Como eu falei, o trabalho está sendo bem feito. Saí um pouco atrás, né? Por causa da lesão, isso é normal. Mas os copelos estão jogando muito bem lá na frente. O Luan, todos que estão jogando lá na frente da Vale. O Gotinha, o Imen que entra depois, o Luan, o Laércio, estão todos jogando bem. Vou procurar o meu espaço, como sempre foi, em todo lugar onde eu trabalhei. Continuar entrando ou entrando de frente, o professor que vai optar aí, não sei o que ele vai fazer. Mas sempre que ele optar por mim, procurar o meu máximo para ajudar meus companheiros de campo, a gente conseguir as vitórias. Cássio Júnior, Globo Esporte, Betinho. A primeira é a seguinte, Betinho, a Amazônia deu mais um passo importante mirando classificação para a segunda fase do Amazonense. Neste domingo você estreou. Como está o Betinho para o campeonato? 100% recuperado? Graças a Deus, né? 100% recuperado, na lesão. É sempre muito difícil vir de uma pré-temporada onde foi bem feita e antes da estreia acabar se lesionando. Mas agora é águas passadas, já estou bem, estou 100%. Agora em busca do ritmo de jogo aí para dar continuidade no trabalho e ajudar meus companheiros dentro do campo a sempre conquistar os três pontos. A segunda também do Cássio é, caso o Lacerda precise para o jogo de quarta-feira, tem condições de jogar os 90 minutos? Com certeza, a gente sabe que a gente já vinha trabalhando no departamento médico, não sempre com aparelhagem parada, a gente sempre fazia alguns exercícios de fortalecimento e até de condicionamento físico. Voltei, acabei jogando 45 minutos, agora a gente sabe que não foi o jogo ideal, não foi aquela intensidade, mas estamos prontos, o professor optar aí, estou pronto para ajudar. E a última para finalizar também do Cássio Júnior, após seu gol, na comemoração, você disse cheguei. Sabemos que o Iolenca é qualificado, mas como fica essa briga pela titularidade com o Luan e Bruno Nunes até em cima daquilo que o João perguntou? É uma disputa sadia, né? Somos todos amigos, todos companheiros daqui. Feito eu falo, o mais importante é o Amazonas vencer, o grupo ganhar, a gente conquistar as vitórias, independente de quem esteja jogando. Mas pode ter certeza que eu vou lutar pelo meu espaço. Eu vou lutar pelo meu espaço.